Como gravar um MIDI em cima do mesmo MIDI sem apagar as notas? Mas antes, já deixa aquele like pra fortalecer o nosso canal. Se você ainda não sabe conectar a sua placa de som, vou deixar aqui em cima um vídeo te mostrando como você conectar a sua placa de som. E se você ainda não sabe conectar a sua controladora MIDI no Abrilto Live, vou deixar aqui em cima também. Bom, eu vou usar um exemplo agora de bateria. Eu vou tocar na minha controladora Bumbi Caixa. Eu estou usando o modo Drum. Se você ainda não viu o meu vídeo com o review do modo Drum, está disponível no YouTube aí. Deixei o timbre pronto aqui. Então, vou gravar. Três, quatro. Beleza. Agora, se eu gravar em cima desse MIDI aqui, olha o que vai acontecer. Vou gravar um chimbal. Antes, eu vou criar um atalho aqui do REC, onde você cria. Você vem em K, o teclado. Viu que ficou tudo laranja? Eu já tinha criado, né? Vou deletar aqui. Eu vou clicar na tecla R de rato. E já criei uma automação aqui. Mapeamento. Agora, toda vez que eu teclar a tecla R, vai gravar. Então, vamos lá. A gente está apagando, olha. Estou gravando. Gravei o Hi-Hat e ficou apagando. Então, qual que é a função? Do lado do REC aqui, tem essa funçãozinha aqui. O Overdub. Quando você clica aqui, agora você pode gravar tranquilamente, que vai dar certo. Vou usar um outro exemplo aqui. O piano. Agora, o texto ligado aqui. É como se fosse uma cruzinha, né? Clica aqui. Vou apertar a tecla R, que eu fiz o mapeamento. Vou gravar na região aguda. Clica aqui no conoce. O processo serve para qualquer instrumento em mim. Comenta aí embaixo e até a próxima!